Falaram pra você que a empresa do Simples Nacional não precisa fazer contabilidade? Vem comigo nesse vídeo pra você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Olha, quem contou isso pra você, você deve ter um certo cuidado, pois essa pessoa não tem todas as informações, é exatamente isso. Há uma confusão muito grande de profissionais e até mesmo de empreendedores, achando que pelo fato de estar no Simples Nacional, não precisa fazer a contabilidade. Muitas pessoas, inclusive, confundem o que é contabilidade. Acham que a contabilidade é a guia de imposto ou o limite do empregado. E está composto na contabilidade, mas não é a contabilidade. A contabilidade, ela reúne todos esses documentos, todas as informações e aplica as normas brasileiras de contabilidade, seguindo o regulamento do imposto de renda para dar segurança jurídica pra você. Exatamente isso. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida a respeito da obrigatoriedade da contabilidade, eu vou deixar aqui o artigo do Código Civil e a descrição, onde define exatamente a obrigatoriedade da contabilidade para toda e qualquer empresa, a exceção de não obrigatoriedade da escrituração contábil está apenas para o microempreendedor individual. Já está muito claro ali. E há outro fato também, a própria lei de falência, que eu vou deixar também um link aqui abaixo, aliás, a descrição abaixo, pra você entender e saber que nós temos várias normas que estabelecem a obrigatoriedade da escrituração contábil. Mas tirando um pouco de lado a obrigatoriedade, qual é a vantagem, então, de manter a escrituração contábil? A vantagem é que você vai poder mensurar, saber de fato qual é o efetivo resultado da sua empresa. Só por isso, já nós podemos parar o vídeo aqui, já seria suficiente. Outro fato também importante, quando você faz isso, você apurando o lucro, segregando tudo isso, você pode sim oferecer a distribuição de lucro aos sócios sem pagar imposto. Olha, veja só a baita vantagem, independente da obrigatoriedade da escrituração contábil. Agora, depois você volta lá pra essa pessoa que te falou que não está obrigado a fazer a escrituração contábil, pergunta pra ele se ele já assistiu esse vídeo. Se ele não assistiu, você pode compartilhar com ele. E eu vou também perguntar pra você, olha, esse vídeo aqui, ele foi útil pra você? Se ele foi útil, deixe um comentário, foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade para empreendedores. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.